Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja bom, eu tô também ao tronco e barranco muito bom. Se vocês vêm uma leve olheira aqui no meu zóio, não é que eu tô nas drogas não, viu? É que esse é o terceiro vídeo que eu tô gravando hoje, porque eu tô gravando vários vídeos hoje pra poder dar uma adiantada pra ter uma folga no final do ano. Tô aqui, ó, correndo atrás da cadela, querida. Mas eu preciso forgar, então eu tô gravando vários, trabalhando bastante, que é pra poder ficar com a barriga pra cima, com as pernas esticadas pelo menos uns três dias no final do ano, né? Eu mereço, né, gente? Pelo amor de Deus. Não tá escrito trator na minha testa pra eu trabalhar tanto. Mas hoje, hoje, meu amor, vim aqui pra abrir os presentes da caixa postal que vocês mandaram pra mim com tanto carinho. Eu fico louco de feliz, gente, do céu, que calor que tá, não. E pior que como eu falei pra vocês que eu gravei três vídeos. E a gente só vai trocando de roupa, né, querida? Não tomar banho que é bom nada. O suvaco tá pingando e o rego não vou nem falar como que tá, porque esse aqui é um canal de família. É sim, fubá. É o canal louco de família. Mas vamos abrir os presentes, fubá. Não vim aqui pra falar de rego, vim aqui pra falar de presente. Mas antes de abrir então se inscreva. É muito importante que vocês se inscrevam. Quem tá assistindo sem tá se inscrito tá assistindo de clandestino. Não faça um negócio desse. É muita feiura demais pra minha vida. Se inscreva, fubá. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai entuchar mais vídeos no celular de vocês. Vai chegar a pererecar, fubá. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. Vamos que vamos abrir os presentes, então? Primeiro, fubá, esse daqui... Ai, que pesado. Não tem o nome da pessoa. Tá escrito Blueville. É de Alphaville, Barueri, São Paulo. Alphaville não é o lugar que mora gente rica? Será que é uma pessoa rica que mandou pra mim? Alphaville não é lugar de gente rica? Eu fui lá uma vez. Fui lá não. Passei por lá, né? Falar que eu conheço alguém de lá, não conheço. Mas eu passei. Não sei o que eu tava cheirando lá. Não sei o que eu fui feder égua. Mas passei por lá no Alphaville uma vez. O que que veio da Alphaville? Eu também sou finíssimo, fubá. Minha cidade é a coisa mais linda do mundo. Eu acho muito bonito. Mas não quer dizer que eu tô rico ainda. Ainda. Se Deus abençoe, eu vou ficar rico sim. Senhor Glorioso, veio um monte de alimento. Vocês que me acompanham no story, lá me perseguem no Instagram, vocês viram eu reclamando que acabou o arroz da minha casa? Fiz aquela doação de uma tonelada de arroz aqui na minha cidade e disse que agora eu fui fazer arroz na minha casa, acabou. Fui no mercado, comprei o bendito do arroz, a hora que eu fui ver era parbolizado. Fubá do céu, eu não sou muito de comer arroz parbolizado, mas veio arroz. Eu tô falando de arroz porque veio arroz aqui que eles mandaram pra mim, ó. Ah, esse aqui é parbolizado, não vou comer, tá bom? Acabei de falar que eu não como arroz parbolizado e mandaram aqui. Mas não falou quem mandou, fubá, as comidas. Esse aqui é arroz parbolizado, cheio de arroz preto pro meio. Ah, três tipos de grãos. Selvagem, integral e parbolizado. Aí que finíssimo, arroz selvagem. Imagina o número dois saindo selvagem, fubá do céu. A turma escuta um barulho de uma onça e fala, ué, o que tá acontecendo lá dentro? Ah, o fubá que tá obrando. Mas com esse barulho é que a obra dele é selvagem. Uau! Daí mandaram também esse outro arroz aqui, ó. Arroz aromático. Mas que tipo de espécie de arroz que é esse? Gente, eu nunca comi arroz aromático. Será que já vem temperado? Nossa, que finíssimo. Ah, culinária asiática. Deve ser arroz japonês, tá escrito aqui, ó. Daí mandaram também farinha de arroz ideal para bolos. Ah, gente, eu nunca comprei farinha de arroz. Vou fazer um bolo com a farinha de arroz lá e ver. Mandaram também, fubá. Massa de arroz. Ah, e macarrão de arroz. Nossa, mas essas coisas não tem na minha cidade. Nossa, como estamos, né, gente? Finíssimo. Mandaram também Blueville achocolatado sem glúten. Tudo sem glúten. Eu nem sei o que é um glúten. E daí mandaram aqui também uma cartinha. Agora vamos ver quem que foi que... Humilhante. Barueri, 16 de dezembro de 2022. Olá, fubá. Tudo bem? Nós da equipe Blueville somos fãs dos seus vídeos, sempre acompanhando e amando suas receitas. Ai, obrigado. Estamos enviando alguns dos nossos produtos. Espero que goste e sinta o carinho que temos pelo seu trabalho. Desejando boas festas. Gente, muito obrigado. Comida é sempre bem-vinda, querida. Minha barriga é que nem barriga de mãe. Sempre cabe mais um. Deve mandar um folhetinho cheio das coisas aqui. Gente, muito obrigado pelo carinho, viu, da sua empresa. Manda e-mail pra mim. Vamos entrar numa parceria, boba? Um beijo pra vocês. Deus abençoe. Esse aqui, nossa, esse aqui é pesado, fubá. Ainda bem que é presente, né? Se você fala que uma pessoa tá pesada, quer dizer que a aura dela não tá boa, né? Que tem gente que chega perto de gente e fala, nossa, a pessoa tá pesada. Quer dizer que a aura dela tá escura, né? Agora esse aqui não. Esse aqui é da Sirley, de Praia Grande, São Paulo. Vamos ver o que a Sirley mandou. Vamos ver o que que tem aqui, fubá. Mas, gente... Nossa, que pesado. Ah, agora vamos saber o que que se trata. Espera aí. Uma cartinha, daí tá escrito aqui, ó. Praia Grande, 13 de 12 de 2022. Tem um sol pra cada um hoje em Praia Grande. Ai, gente, que delícia. É praia, né? Abençoado o sol, vocês. Não é um presente de Natal. Só aproveitei que ia mandar as lembrancinhas de Natal e mandei esses mantimentos. Aproveite como achar melhor. Mil beijos pra você, pra Dona Eva, pra Pantera e pro Revoada. Boas festas. Ai, obrigado, gente. Eu falo pra vocês que mantimento sempre é bem-vindo também. Não renego mantimento, não. Ah, isso aqui é o receita de bolo de laranja com casca. Mas tem. Será que não dá ferida na boca? Vamos ver o que que vem aqui. Espera aí. Ó, aqui veio pra fazer o bolo de laranja. Uma farinha de trigo. Nossa, que pó royal enorme. Pó royal de tu. Veio esse açúcar. União. Pra nós nos sentiremos unidos. Veio mais esse óleo. Liza. Que é o jeito que a gente fica no final do ano, né? Tem tanta comida aqui que já dá pra abrir uma mercearia. Daí mandou esse daqui também, ó. Tâmaras com caroço. Ai, como estamos finíssimos, né? Comendo tâmaras no final do ano. Não é chupando mexerica, não, querida. Comendo tâmaras. Mandou esse óleo de coco. Que é pra mim passar no cabelo. Passar na minha vida. Passar na minha alma. Pra hidratar e engraxar tudo. Mandou essas paçoquinhas. Que numa hora dessas... Tá com uma paçoca aqui mesmo, né? O correio macetou tudo. Eles acham que eles estão levando o porco no caminhão. Mandou isso aqui, ó. Para usar com a panela de barro. Vamos ver o que que é. Ah, luva. Eu tenho dó de usar aquela panela de barro. Porque eu achei ela tão bonita. Já ficou de enfeite na minha sala. Eu perguntei pra mãe se ela queria usar pra cozinhar. Mas a mãe achou muito pesada. Olha lá, fubá. Pra dar tchauzinho pra pessoa que vier te dever. Se vier te dever, não. Vier te cobrar. A que vier te dever, você faz assim, ó. A que for te cobrar, você faz desse jeito assim. Canta aquela música da Roberta Miranda. E veio mais isso daqui, fubá. Vamos ver o que que é. Nossa, pesado esse. Espera lá. Nossa. Olha, fubá do céu. É uma tapoer de vidro, cheio de as coisas. Aqui também tem uma receita. Pavê. Ai, tem que ensinando a fazer pavê. Nossa, como estamos finíssimo, ó. Dois biscoitos de champanhe. Que geralmente o pavê aqui em casa é feito com bolacha daquelas da Maria Xereta, né. O bolacha de maisena. Ai, que chique. Biscoito de champanhe. Veio esse chantilly. Veio essa maisena. Que é bom pra passar na assadura também. Veio mais esses dois chantilly. Ai, que gostoso. Vou fazer uma tortinha de merengue do Chaves. Veio uma leite moça. E veio um tod. Um tod da Nescau, isso aqui, né. E mais, olha que bonita, fubá. Pra pôr o pavê. Ai, que... Nossa. Adorei. Vou me sentir a palmeirinha cozinhando, querida. Cirlei. Um beijo no seu coração. Tô me sentindo finíssimo com esse chantilly aqui. Geralmente a gente usa creme de leite, né. Um beijo no seu coração. O próximo, fubá. Esse, ele é... É da Jéssica. A Jéssica é de... Pirá... Piracaia? Eu acho que é Piracaia. São Paulo tá escrito aqui. Vamos ver o que a Jéssica mandou? Gente, que calor. Pelo amor de Deus. Tô reclamando, mas eu gosto do calor. Já falei pra vocês. Eu tô reclamando porque eu gosto de reclamar. Vim aqui na Terra pra reclamar, querido. Se fosse pra agradecer, eu tinha nascido em Parecida do Norte. Olha, tem um monte das coisas. Ó. Lembrancinha para a Pantera. Olha que bonitinho, fubá. Um bifinho. Ela vai adorar. Autoteor de proteína animal. Hum, como estamos. Daí tem as plaquinhas. Dizem que pra eu brincar com meus amigos, sei lá. Essa vai pro Instagram. Pra tirar uma foto. Que chique. Daí tem mais a plaquinha aqui, ó. Divando. O Durstice estiver escrevendo devendo, né. Esse aqui, ó. Cola em mim que é sucesso. Se eu fosse uma pessoa bem preguiçosa, ia estar. Cola em mim que é sossego. Só as lindas. Tem essa. Aceita que dói menos. Tem essa. É hoje. Daí tem uma cartinha aqui, ó. Piracaia. É Piracaia mesmo. 17 de dezembro de 2022. Fubá, sou sua fã. Há alguns meses te conheci assistindo o vídeo do Rafa Bartosz. Que, ó. Vai lá no canal do Rafa também, que ele é muito meu amigo. E eu vou ficar super feliz. Se vocês não conhecem ele ainda, eu vou deixar o link aqui. Reagindo ao seu alisamento. Morri de rir e resolvi assistir mais vídeos seus. E logo me inscrevi para não ser clandestina. Ai, obrigado. Daí tem toda a cartinha aqui. Um dia eu leio pra vocês. Eu hei de ler. Se desejo um ótimo Natal, cheio de amor, paz e alegria. Um ano novo repleto de saúde, luz e sucesso em seu canal. Um beijo pra mãe, Pantera e sua amiga Fátima Bernardes. Assinado Jéssica Damares. Mas daí tem uns presentinhos aqui que ela mandou. Fubá, ó. Ah, vai ter que abrir. Deixa eu puxar o lacinho. Olha que delícia se puxar o laço, né. Ai, é peludo. O que será que é? Ai, não é peludo. Parece que era pelo. É o Praciquinho aqui, ó. Ai, um escopinho de Natal, Fubá. Olha lá que bonito. Com bonequinho de neve, com Feliz Natal. Tem vários escopinhos aqui. Tá escrito. Fubá, continua sendo essa pessoa incrível que você é. Alegrando nossos dias com seu jeito de ser. Daí tem mais esse daqui. Olha que presente chique, ó. Você puxa o negócio. Nossa. E daí, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Ai, um sabonete. Capril santo de virgens. É um sabonete de capim e limão. Nossa, mas que cheiro gostoso. Dá vontade de comer. Cheiro pra vocês verem. Capim e limão. Nem sabe que tem sabonete de capim e limão. Deve ser pra dar boas energias, né. Daí tem esse também aqui, ó. Deixa eu tirar aqui pra ver. Vou tomar banho com todos. Ai, que gostoso o cheiro desse. Ele com cheiro de baunilha. Daí esse daqui, ó. Deixa eu ver o que tá escrito. Leite hidratante corporal. Ai, que cheiro gostoso. Pra hidratar meu corpo. Pra não sair ressecado por meio da avenida, né. Veio esse Papai Noelzinho. Olha que bonitinho. Veio um monte de pirulito do Chaves. Olha lá. É pra quando a gente comer algum inseto, a gente tirar o gosto ruim da boca, né. Veio esse daqui também. Puxar o negocinho pra ver o que que tem. Olha lá. Um sabonete cheio de rosinha, Fubá. Olha que bonito. Esse aqui é de blackberry. Ai, que cheiro gostoso. Meu Deus. Eu vou ser mordido na rua por alguém se eu usar um negócio desse. Veio esse feitinho de Natal também. Ai, um chá de maracujá com gengibre. E um chá de açaí com guaraná. Ai, que gostoso. Deu raga na boca. A pessoa lombinguenta demais, né. E veio esse daqui, Fubá. Deixa eu ver o que que é. Ai, que gostoso. Um monte de bombom. Um de morango. Um de tradicional. Um morango branco. E esse aqui, um sabor de panetone. Ai, que legal. Jéssica, um beijo no seu coração, viu. Obrigado por ter me conhecido, ter gostado, ter ficado e se inscrevido. É a melhor coisa que você fez na sua vida. Pra alegrar meu dia aqui. Deus abençoe. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo. Fuce, fuce, fuce. Se você achar algum vídeo que você goste. Lembre de trazer alguém, Fubá, nesse próximo ano de 2023. Ajude o canal a crescer. Ajude. Ajude. Faça alguma coisa, mas ajude. Traga as pessoas pro canal. Apresente pra alguém. Compartilhe. Gente, pelo amor de Deus. Faça alguma coisa e me ajude. Aqui do lado tem dois vídeos. Se assistem, assistam os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Que eu vou ficar louco de feliz de saber que vocês estão contentes aí. Tchau. Até o próximo vídeo.